Fome, eu sou Tocari Pinho e o Grabe é o Boa É o João Zé Se envolveu com a tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Quer marolar todo dia e ela não esquece mais Tira o selfie com essa menina e ela posta foto com o pai Que ela gostou, moça Do que o DJ fez vai te deixar de pé na bomba até 2023 Que ela gostou, moça Do que o Rick fez vai se envolver na dança até 2023 É o João Zé que pô